Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, tudo bem com vocês? Que ansiedade, hein? Veremos para vir no dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. Amanhã, o estádio Manoel Barradas e aí passou um filme gigante na minha cabeça. Todos os Barbies vividos, o primeiro Barbies vivido, os que ganhei, os que perdi, confesso que foram muito mais vitórias do que derrotas. Confesso que fui muito mais feliz do que triste na maioria dos Barbies, porque era uma transformação, gente. É um jogo diferente, é um jogo que para a cidade, que as torcidas vivem com êxtase e que isso vai para dentro. Então, sem dúvida nenhuma, o que os atletas percebem no dia a dia, né? No convívio com os torcedores e penso que pode ser um jogo assim memorável, o jogo de amanhã, lá no Barradão. A gente sabe que os dois times tem algumas dúvidas, né? Com relação às escalações. O Rogério Senne, como eu falei, desde o jogo contra o América, ele me parece que tem sete jogadores já resolvidos, né? Bem, é... bem claro na cabeça dele, né? A possibilidade de começar ele jogando. Até hoje ele fez uma... teve uma rotatividade grande, né? Mas esses sete jogadores estavam na maioria das vezes que ele optou por um time mais competitivo, que são eles. Marcos Felipe, Cuesta, os quatro do meio, ninguém precisa mais falar o nome, né? Já está decorado na cabeça do torcedor. E o Tassiano na frente, que vem a dúvida ou Ademir Obiel, as laterais, a Arias ou Gilberto, Rezende ou o Juba, né? E quem vai jogar do lado do Cuesta. Então, talvez essas sejam as dúvidas do Rogério Senne. Já do lado do rubro-negro, o Vitória tem uma base também formada e, pelo que a gente percebeu ao longo do início da temporada, o André só deve ter uma dúvida, que é na lateral esquerda, né? O resto do time deve ser aquele mesmo que entrou na maioria dos jogos, né? E claro que a ausência do Lucas Arcanjo, essa é muito sentida, né? Eu acho que o Lucas passa uma segurança, sim, desde a temporada passada, muito grande, né? Não só com relação à parte técnica, porque ele é um baita goleiro, mas sob sua liderança, né? A frieza, a tranquilidade, apesar do jovem, ele passa uma experiência e tranquilidade pro restante do time, que será, que fará muita falta, caso ele não jogue, né? É bem provável que o Muriel seja o substituto. O restante é Zeca, Camutanga, Pagner Leonardo e aí a dúvida, né? O Pekal, o Lucas Esteves, o meio-campo, o William, o Dudu, o Mateuzinho e na frente o Yuri Castilho, o Arleandro e o nosso querido Osvaldo, o jogador mais experiente, talvez mais regular deste time do Vitória. O Vitória tem uma zaga muito sólida, né? Desde o ano passado, uma dupla de zaga que passa muita confiança, ao contrário do Bahia, que ainda tem essa dúvida de quem joga do lado do Cuesta, do Cuesta. Mas assim, gente, pra escolher um favoritismo, é muito complicado, né? A gente sabe que o investimento do Bahia foi muito maior, que o time do Bahia, tecnicamente, é melhor do Vitória individualmente. Mas esses dias, eu com alguns amigos, lembrando, a quantidade de vezes que eu fui pra campo de um time pior tecnicamente, individualmente muito pior nos clássicos e ganhei clássicos, porque o clássico em si, ele é muito mais do que só técnica, do que só tática. Ele é vontade, é a disposição, é o detalhe. Eu acho que isso, o time do Vitória, principalmente pelo fato de jogar no Barradão e ter hoje essa sinergia que eu cito sempre com relação ao seu torcedor, ele tem essa vantagem, né? E é o primeiro de um ano histórico, que vamos ter muitos pavis, os dois times voltando a Série A, né? Com mudança de patamar das duas equipes, como eu falei, um investimento muito maior por parte do Bahia, mas o fato de jogar no Barradão diante do seu torcedor, eu acho que cria essa expectativa gigante por parte do torcedor rubro-nego e essa igualdade no que diz respeito à expectativa de resultado. Portanto, pra mim, 50-50 é justamente tudo aquilo que eu relatei aqui e tudo aquilo que eu vivi como atleta. Foram vários, talvez mais de 20 pavis que eu tenha jogado e, como eu falei, cada jogo uma história, uma surpresa e uma alegria de poder representar os dois maiores clubes do Nordeste, sem dúvida nenhuma. Fiquem todos com Deus, vamos curtir, quem for ao estádio, vamos em paz, sem brigas, pra gente poder dar exemplos da Bahia para o Brasil. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Chávez e Guilherme. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.